Falando efetivamente aqui de raquetes, pessoal, vou começar aqui com a minha raquete que eu pratico há mais de 20 anos, até uns 25 anos, que é o squash, um esporte pouco conhecido, mas que é aqui na região de Petrópolis, principalmente Nogueira, Itaipava, já tem bastante gente jogando, a gente já recebeu os melhores do Brasil aqui em torneio, já fizemos bastante coisa e eu dou aula há muito tempo, me formei em Educação Física aqui na Estácio e já dou aula há bastante tempo e sempre foi a paixão jogar, estimular e dar aula.